Você está convicto sobre as razões que compõem a sua fé? Vamos falar de coisa boa? Pai de Cristo, meu amigo Chá Dayano, que alegria que você... Aqui você... Você aqui de novo! Nossa, meu, quase não sai. Que alegria você aqui de novo, ou você aqui pela primeira vez. Fique à vontade, viu? Estou feliz que você está visualizando esta bagaça. Eu quero apresentar para você o material maravilhoso de Rodrigo Silva, que é sobre o ceticismo da fé. O ceticismo da fé. O ceticismo da fé. Um livro muito bacana, feito com muito carinho, pela editora Agape. Galera, tenho notícia boa para contar a vocês. Fica até o final do vídeo, você vai entender que é top, meu. Você não pode perder. E no começo do vídeo eu questionei vocês sobre as suas convicções, dentro das razões que compõem a sua fé. Por quê? Existem, no cristianismo, muito questionamento sobre a existência de Deus, sobre o porquê de coisas ruins terem acontecido, até mesmo por ordem de Deus, ou os escândalos que nós vimos acontecer dentro do povo cristão, no meio do povo cristão, com pastores, com líderes, com a galera aí que faz feio, faz vergonha. E às vezes esses questionamentos são de pessoas lá. Às vezes são nossos mesmo, que estão lá no nosso coraçãozinho. Às vezes a gente tenta evitá-los, a gente joga para debaixo do tapete, a gente faz vista grossa, mas de vez em quando, de vez em quando, eles nos incomodam, né? E pode ser que em dado momento ele venha com uma força grande avassaladora e te faça balançar bastante, balançar bastante. Então, eu te convido a tirar este monstro debaixo da cama, enfrentá-lo de uma vez por todas, para obter as respostas sobre os seus questionamentos ou, se você não conseguir obter essas respostas, vê se você consegue conviver com essa ausência de resposta. Nossa, meu, ausência de resposta. Que coisa de louco, né? É bom viver com essa dificuldade, né? Com essa questão que está ainda em aberto no seu coraçãozinho, na sua mente. Se isso pode afetar ou não a sua fé. Ou, ou você conhece alguém que é ateu, alguém que tem dificuldade grande em você, não. Mas a pessoa tem grandes dificuldades com a fé, né? Você vê que é uma pessoa sincera. Não é uma pessoa que quer, né? Sai xingando todo mundo. Não, é uma pessoa sincera. Ela tem dificuldade, porque diante dessas problemáticas, ele não conseguiu encontrar uma resposta. Então, não consegue se manter firme na fé cristã. Não consegue se aproximar da fé cristã. Este livro aqui é uma obra de Rodrigo Silva maravilhosa, que vai nos ajudar com isso. Rodrigo Silva, ele teve a ideia de escrever essa obra baseado num pensamento de descartes. Ele escreve aqui até na contracapa. Que é o seguinte, o homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Então, ele nos convide a questionar aquilo que nós acreditamos. Mesmo que a nossa crença seja em não acreditar. Estou falando do ateu. Mesmo que você crie que não existe Deus ou coisa parecida, ele te convida a questionar as razões pelas quais você crê nisso. Você é cristão, as razões pelas quais você é cristão. Então, ele levanta aqui todas as questões complicadas, complexas, que envolvem a fé, mesmo as mais difíceis delas. Ele fala que ele passou por dificuldades com algumas questões. Então, ele foi atrás, ele buscou respostas para se sentir firme naquilo que ele acreditava. Ele conseguiu alcançar algumas das suas respostas. Ele compartilha aqui conosco de uma maneira muito simples. É como se fosse um bate-papo. Porque o que acontece? Quando a gente pega livros de apologética, por exemplo, a linguagem é sempre uma linguagem acadêmica. Fala de filosofia, fala de ciência, fala de termos teológicos. E, às vezes, é complicado de se ler, complicado de se entender. Então, o que ele faz aqui é usar de forma simples. Explicar, conversar conosco de forma simples, evitando qualquer termo acadêmico, o máximo que ele pode fazer, para que seja algo palpável. Informações palpáveis para qualquer ser humano. É um livrão, mas que você acabar lendo rapidinho, exatamente por ter essa linguagem simples. Ele fala de muita coisa aqui. Por exemplo, já ouviu falar da origem do ateísmo? Já leu alguma coisa sobre de onde começou o ateísmo? Ele traz esse assunto aqui. Realmente existe alguém lá em cima? A improbabilidade de Deus. Tem um capítulo aqui falando sobre a improbabilidade de Deus. Ele fala aqui sobre a razão da existência humana. Por que nós existimos? Dentro desses questionamentos, por que nós existimos? Existe realmente um padrão moral? Existe um padrão moral a ser seguido? Aí ele vai falar sobre os escândalos da fé também. Pastores que causam grandes polêmicas com o seu comportamento. Totalmente contraditório a Bíblia que ele carrega, a Bíblia que ele prega. E aí vai. E aí vai. Todas as possibilidades em que ele viu, em que possa te trazer um pouquinho de dúvida dentro da sua fé. Ou todas as possibilidades em que não te deixou de dúvida, te deixou realmente afastado de Deus ou de crer na existência de Deus. É um livro muito bom, muito bom, muito bom. Se você quer entender melhor a sua fé, é fantástico. Se você quiser presentear um amigo ateu, é fantástico. Falar pra ele que isso aqui não é criticando o ateísmo não. Falar pra ele que isso aqui é uma conversa sincera. Que ele não vai ser confrontado lendo esse livro. Pra ele ficar à vontade. Ok? Top, top, top. É a nossa dica de hoje. Disse aí pra vocês que teria notícia boa, não disse? É, chegamos ao final do vídeo. Tenho notícias boas pra dizer pra você sim. Agora nós teremos mais vídeos nesta bagaça. Nós costumeiramente postamos aí pra vocês duas vezes por semana conteúdo top. A gente apresenta o melhor que a gente pode. Pelo menos a gente se esforça pra isso. Agora nós teremos um vídeo a mais. Olha que coisa boa. É, nós teremos três vídeos, no mínimo, três vídeos por semana garantidos aqui. Pra edificação da sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Nós sempre estamos indicando o livro. Mas antes de tudo, nós queremos trazer uma palavra que seja edificante à sua vida. Mesmo que você não compre o livro, que esses vídeos sejam úteis. Para edificação da sua vida, ok? Então não se esquece, meu amigo, de se inscrever. Se inscreve. A galera vem aqui. Assiste. Não dá nem um like, meu. Pra gente ver que você foi edificado. Dá um like. Comenta aí o que você tá achando. O que você quer ver mais aqui. A gente vai se esforçar pra apresentar o melhor pra vocês. Não se esquece que para adquirir esse livro, você tem aqui embaixo o link para comprá-lo. Vai direto pro site. E você tem aqui, ó. Do ladoinho, o QR Code. Que você pode apontar a câmera do seu celular pra ele. Ele vai te direcionar pro site. Embaixo do QR Code, um cupom de desconto. E você preenchendo esse cupom, na sua primeira compra, ele vai te dar 10% de desconto. Olha que coisa top. É, né, amigo? Aqui a gente faz o melhor pra você. Não se esquece disso. Fechou? Obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho